Bem, jovens, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por realização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nessa gravação, foi o meu aviso para remover isso na edição. Muito bem, hoje nós vamos continuar o conteúdo de estequiometria. Agora, aplicando a parte estequiométrica não somente nas reações químicas, mas também dentro do conteúdo de soluções. Então, na aula passada nós falamos sobre esponderais, vimos aplicações dessas esponderais nas reações químicas, nós vimos que de fato temos uma reação, nós vimos como nós conseguimos fazer essas correlações de quantidade e vamos lá hoje falar sobre reagentes limitantes e em excesso. Então, nós já vimos como fazer o balanceamento de reações, nós vamos nos tornar a fazer isso, nos tornar a mostrar hoje esses exemplos hoje na nossa aula, mas é interessante mostrar que o balanceamento da reação, ela te dá um modelo que obedece às leis empíricas. Então, as leis empíricas possuem uma certa validade, quer dizer, as leis empíricas estão relacionadas com as quantidades corretas dentro de uma dada reação química. Portanto, para que você possa de fato determinar um ou outro reagente, você precisa fazer adequações nos cálculos. Portanto, quando nós temos uma reação química de eta balanceada, significa dizer que, de fato, as quantidades entre produtos e reagentes, tanto em massa ou em número de mols, essa quantidade será igual. Portanto, nós temos a mesma massa dos reagentes e a mesma massa dos produtos. E, além disso, pelas questões que nós discutimos nas aulas anteriores e também por outras que vocês verão ao longo do curso de química, é somente, idealmente, somente em termos ideais, que os reagentes são totalmente consumidos para produtos. Portanto, nós dizemos que, idealmente, a situação ocorre. Mas, na prática, como diria o João Mibet, na prática a teoria é outra. Portanto, quando nós olhamos, de fato, para o sistema químico existente, nós nunca teremos uma composição ou uma reação química qualquer que irá ser completamente tequiométrica. Quer dizer, ela vai ser uma reação que vai consumir 100% dos reagentes em produtos. Na prática, ou temos reagentes de mais ou temos reagentes de menos. Então, é isso que nós vamos ver hoje. E, na prática, como já havia falado, sempre haverá uma quantidade de reagentes maior do que outra em uma dada reação química. Quando um dos reagentes excede a proporção na qual a equação química mostra, nós dizemos que tal reagente está em excesso. Então, necessariamente, se nós temos um reagente de excesso, todos os outros estarão em menor quantidade, melhor dizer. Então, se nós temos uma quantidade em excesso, a outra estará em menor quantidade, necessariamente. Então, esse reagente está em menor quantidade em relação ao excedente, nós chamamos de reagente limitante. Como não sugere, o reagente limitante é justamente aquele que irá limitar a reação. Ou seja, a reação química só ocorrerá pela presença do limitante e não pelo reagente em excesso. Então, quando nós temos isso, a reação química depende do reagente de menor quantidade. E vamos aqui para um simulador que eu achei interessante. que trata de forma bem didática como que, de fato, nós podemos observar esse lançamento de reações. Então, vamos aqui. Vou compartilhar aqui a guia. Muito bem. Então, nós temos a introdução do joguinho, o jogo propriamente dito. Então, aqui nós temos algumas reações que já são pré-definidas, como, por exemplo, a síntese da amônia. Então, a síntese de amônia também é chamada de processo Haber-Bosch. E aí, você tem nitrogênio e hidrogênio formando gás amônio. Então, o que é que nós temos aqui? Podemos ou observar a quantidade de matéria por essa balança, ou também por essas barlinhas que estão colocadas aí. Então, vamos colocar quantidades da forma que a gente aprendeu na aula passada. Nos reagentes dos produtos, a gente pode escolher um dos compostos. Então, vamos escolher aqui amônio. Então, vamos colocar uma amônio. Então, eu coloquei um nitrogênio com três hidrogênios. Então, tem que ter esses átomos no lado dos reagentes. Então, para que eu consiga ter um nitrogênio, eu teria que colocar meio nitrogênio aqui, mas só que eu não consigo colocar números fracionais. Então, se eu não consigo colocar um nitrogênio, posso colocar dois nitrogênios. Então, nós temos dois nitrogênios com seis hidrogênios. E agora sim, a gente pode colocar um nitrogênio. Então, nós temos balanceados os hidrogênios. Agora, os nitrogênios. Já os hidrogênios, precisamos colocar seis. Então, a gente vê que a multiplicidade aqui do átomo do gás hidrogênio é dois. Então, seis dividido por dois vai dar três. Então, vou colocar aqui o coeficiente de três. E aí, a equação está balanceada. Da mesma maneira, você pode observar por aqui. Eu acho que fica mais interessante. Vamos ver aqui a hidrólise da água. Então, o que significa dizer hidrólise? Hidro, água, lise e se quebra. Então, a quebra da água. Então, nós estamos aqui observando como a água vai se formar, vai se degradar para formar hidrogênio e oxigênio. Então, vamos colocar aqui um mol de água. Então, a gente percebe que nós temos aqui uma quantidade de hidrogênio e oxigênio desbalanceados. Porque a água, a gente já sabe, tem uma proporção dois para um. Ou seja, dois hidrogênios para cada oxigênio. Então, se eu tenho dois hidrogênios no lado dos reagentes, então, eu coloco o hidrogênio aqui no lado dos produtos. Então, balanceio o hidrogênio. Agora, eu não consigo dividir por dois. Então, aqui os oxigênios ficam desbalanceados. Então, vamos aumentar aqui dois hidrogênios. Então, observe aqui que no lado do hidrogênio teve um desbalanceado. Porque agora eu tenho quatro hidrogênios no lado dos reagentes e dois dos produtos. Então, eu preciso apenas multiplicar por dois. Então, já ficou balanceado direto, justamente porque eu modifiquei o número de hidrogênios. Na mesma coisa, nós temos a combustão do gás metano. Metano é um hidrocarboneto, é esse CH4 aqui. Então, o que é hidrocarboneto? É um composto que possui carbono e hidrogênio na sua estrutura. Por isso que é hidrocarboneto. Então, nós temos hidrocarboneto na presa de oxigênio, formando-se O2 e água. Então, nós temos uma combustão. Então, a combustão do gás metano, uma combustão completa, forma-se O2 e água. Então, como sempre, vamos fixar o mol de carbonos. Então, nós temos aqui um carbono no lado dos reagentes e nenhum dos produtos. Quatro hidrogênios no lado dos reagentes e zero dos produtos. E o oxigênio já vai balancear. Então, vamos balancear os carbonos. Então, nós temos um carbono no lado dos reagentes. Então, vamos colocar um carbono no lado dos produtos. Balanceamos os carbonos. Agora, vamos para os hidrogênios. Nós temos quatro hidrogênios. Os hidrogênios que saíram do CH4 vão para a água. Então, vamos colocar dois hidrogênios. Então, falta a gente balancear os oxigênios. Então, são quatro oxigênios no lado dos produtos. Então, vamos colocar dois oxigênios no lado dos reagentes. Então, a gente está balanceada a equação. Também a gente pode ter outras reações que o jogo pode dar para você. Como é o caso de uma reação que é um pouco mais complexa. Que é a reação de halogenação de alcanos. Então, forma halo-alcanos. Então, nós temos aqui o C2H6, que é o etano. Então, ele é um hidrocarboneto de cadeia simples. Na presença do cloro, vai formar uma reação radicalar. E aí, um cloro captura um hidrogênio dessa molécula. O outro cloro faz parte da molécula. Então, nós temos C2H5Cl mais HCl. Então, vamos lá colocar um metano. Aliás, um etano. Então, tem aqui C2H6. Então, nós temos dois carbonos de um lado. Vamos colocar dois carbonos de um outro, multiplicando por um. Então, veja que essa bolinha verde representa justamente o carbono. Perdão, o cloro que substitui o hidrogênio na molécula. Então, nós conseguimos balancear os carbonos. Então, nós temos seis hidrogênios de um lado e seis hidrogênios de outro. Aliás, cinco hidrogênios do cloroetano. E falta mais um hidrogênio para que a gente possa balancear o outro lado. Então, basta que a gente coloque aqui um. Um HCl, porque ele tem um hidrogênio e tem um cloro. Então, nós temos, no lado dos produtos, dois cloros. Então, basta aqui que nós colocamos lá os reagentes, que é o gás cloro. Ele é um gás diatômico. Vamos colocar um cloro. E aí, vamos conferir. Então, está a equação balanceada. Então, esse site vale a pena vocês. Existar aqui, vale muito a pena. É bem divertido. É legal porque vocês conseguem ver quantitativamente as reações ocorrendo e sendo balanceadas. E eu acho que vai ser muito importante para vocês entenderem esse conceito de reagente. Principalmente do balanceamento de reações. Vamos voltar aqui. Muito bem. Vamos tratar, de fato, do que se trata reagentes em excesso e reagente limitante. Então, a identificação desses reagentes que estão em excesso e os reagentes limitantes passam pela relação estequiométrica da reação química. Então, quer dizer que nós vamos verificar a equação química proposta. Depois, observamos as quantidades que foram dadas no problema. E depois, a gente vai verificar quem, de fato, está sendo ou o limitante ou o excedente da reação. Então, a gente vai obter, para que a gente identifique isso, as quantidades da reação. Ou seja, as quantidades da reação. Quer dizer, as quantidades que estão dentro da equação química. E também as quantidades que foram dadas no problema. Ou seja, elas em mol, ou sejam elas em massa. Quando a gente compara número a número dentro da equação, aí a gente identifica quem, de fato, é um reagente excesso ou reagente limitante. Então, por exemplo, nós temos aqui uma amostra de 0,450 gramas de magnésio reagindo com 0,214 gramas de gás nitrogênio para formar o nitrito de magnésio, que é esse sal aqui, nitrito de magnésio. Então, determina a quantidade de nitrito considerando a reação a seguir. Então, nós temos a reação do magnésio com o gás nitrogênio formando nitrito de magnésio. Então, vamos verificar as quantidades. Nós percebemos aqui que nós temos três, mostrando aqui um mol desse sal. Então, nós temos três magnésios e dois nitrogênios no lado dos produtos. Então, precisamos ter a mesma quantidade desse material no lado dos reagentes. Então, dois nitrogênios, dois dividido por dois dá um. Então, significa dizer que eu preciso de um mol de gás nitrogênio no lado dos reagentes. E três magnésios de um lado, então, eu preciso de três magnésios de outro para que eu possa balançar essa equação. Então, nós temos três magnésios, dois nitrogênios. A gente percebe que a equação está balanceada. Portanto, basta que eu multiplique o número de mols de magnésio por três, que a equação vai estar balanceada. Sendo assim, já fizemos a etapa de balanceamento da reação. Então, aqui é 3 mg. Então, ele pergunta qual é a quantidade de nitrito formado. Então, aqui, ele quer saber a quantidade de nitrito formado. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Já conseguimos balançar a equação. Então, a gente percebe que três mols de magnésio reagem com um mol de gás nitrogênio para formar um mol de nitrito de magnésio. Então, o que é que nós temos? Nós vamos aqui converter essas massas, esses números de mols em massa. Vou pegar aqui. Então, nós temos três vezes 24 gramas por mol, que é a massa molar do magnésio. A do nitrogênio, acho que é 14, mas deixa eu pegar aqui. 14 vezes 2 do gás nitrogênio, nós temos 28 gramas por mol. E nitrogênio de magnésio é 3 vezes 24 mais 14, que vai dar 72 com 14... 72, 6... 86 gramas por mol. Então, nós temos aqui 72 gramas por mol de magnésio, 28 gramas por mol de gás nitrogênio e 86 gramas por mol de gás nitrogênio e 86 gramas por mol de gás nitrogênio. Agora sim. Então, a gente sabe que 72 gramas por mol de gás nitrogênio. Então, a gente sabe que 72 gramas por mol de gás nitrogênio reagem com 28 gramas por mol de gás nitrogênio e formam 86 gramas por mol de gás nitrogênio. Então, vamos colocar essas quantidades mais para cima para dar um pouco mais de espaço. 72 gramas por mol de gás nitrogênio. 72 gramas por mol de gás nitrogênio. Então, essas quantidades são as quantidades... da equação química. Então, essas quantidades devem ser sempre colocadas para a gente. E aí foram dadas as massas de magnésio. 0,450 gramas. E a massa do gás nitrogênio é 0,214 gramas. Então, nós temos aqui as quantidades dadas pelo problema. Agora, vamos fazer algumas contas. Então, a primeira conta que nós vamos fazer é para o magnésio. Então, magnésio em relação ao nitrogênio. Então, veja. Se 72 gramas... A gente vai utilizar a regra de 3. 72 gramas de magnésio reagem com 28 gramas de nitrogênio, de gás nitrogênio, aí nós vamos pegar uma dessas quantidades e verificar se um está a mais ou a menos. Então, vamos pegar o magnésio. 0,450 gramas de magnésio vai dar uma massa que nós vamos chamar de massa teórica. Por quê? Que seria a massa que o magnésio e o nitrogênio teriam para reagir de forma estequiométrica. Ou seja, a partir da reação química. Então, a massa teórica de nitrogênio vai ser 0,45 vezes 28 dividido por 72. Portanto, o valor de nitrogênio que a gente teria, teoricamente, que obedece à proporcionalidade da equação da formação de nitros de magnésio é de 0,715 gramas. Portanto, a massa teórica de nitrogênio é igual a 0,175 gramas. Então, nós pegamos um dos reagentes que foi envolvido na reação. Em seguida, vamos comparar com nitrogênio em relação ao magnésio. Vamos comparar com a quantidade de nitrogênio em relação ao magnésio. do problema. Então, vamos lá. Então, a massa de nitrogênio é a massa teórica, igual a 0,175 gramas de N2. Então, a massa que foi dada de gás nitrogênio é igual a 0,214 gramas de gás nitrogênio. A gente percebe que, ao analisar essas quantidades, a massa teórica é menor do que a massa dada de nitrogênio. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que a quantidade que foi colocada de nitrogênio na questão é muito maior do que aquela dada pela quantidade teórica. Ou seja, eu tenho uma diferença para mais, eu tenho mais nitrogênio do que o necessário. Portanto, quando a gente faz essa análise, quando a massa teórica é maior do que a massa dada na questão, nós temos que, de fato, o nitrogênio que é o nosso reagente em excesso ou reagente excesso ou reagente excedente. Então, o que significa dizer? Significa dizer que o magnésio está na quantidade menor do que a quantidade de nitrogênio. Então, a gente já sabe que o nitrogênio é o reagente em excesso, RE, não necessariamente o magnésio vai ser o nosso reagente imitante. Então, vamos fazer aqui uma outra conta, eu acho que eu vou colocar aqui... Depois eu passo para vocês aqui no watchboard, porque vai ter espaço... Eu acho que é melhor eu vejo o watchboard muito pesado. Seria um novo slide... Isso... Então, deixa eu copiar... Então, fizemos aqui... Fizemos nesse slide o cálculo para nitrogênio, agora vamos fazer o cálculo para o magnésio. Então, aqui são três, aqui são 72 gramas, aqui são 28 gramas e aqui são 86 gramas, né? Vamos calcular para a massa de magnésio. Então, a massa de magnésio é 0,450 gramas. Então, vamos pegar a mesma proporção, então vamos lá fazer a agritoria. Agora sim, magnésio em relação ao nitrogênio. Então, 72 gramas de magnésio, eu preciso ter 28 gramas de gás nitrogênio. Então, foram dados 0,214, né? Então, a massa de nitrogênio é 0,214 gramas. Então, 0,214 gramas. Vamos colocar aqui a massa teórica de magnésio. Então, essa massa teórica de magnésio é igual a 0,214 vezes 72 dividido por 28. Então, é 0,55 gramas. E aí, quando a gente faz a comparação entre a massa teórica e a massa de magnésio, a gente percebe que a massa de magnésio é 0,450 gramas, que é a quantidade menor do que a massa teórica de magnésio. Quer dizer, deixa eu inverter, porque eu acho que pode ficar meio confuso, né? Então, veja, a massa teórica de magnésio é 0,55 gramas, que é maior do que a massa de magnésio que foi dada, que é 0,45, ou 450 gramas. Então, se nós vimos que a massa teórica, sendo menor do que a massa dada, permite observar que o reagente está em excesso, a recíproca é verdadeira. Se a massa teórica calculada for maior do que a massa dada na questão, significa dizer que o magnésio em questão aqui colocado está na quantidade menor do que a quantidade necessária para que essa reação ocorra. Portanto, nós conseguimos comprovar, de fato, que o magnésio é o nosso reagente limitante. Portanto, façam sempre essa comparação entre os reagentes que vocês não vão errar. Lembrando, se a massa de nitrogênio for maior do que a massa teórica, isso quer dizer que o reagente está em excesso. Se a massa do reagente estiver menor do que a teórica, o reagente está limitante. Então, é dessa forma que você faz esse tipo de cálculo estecométrico. E ficou faltando mostrar, que eu vou mostrar aqui agora, faltando mostrar a quantidade de nitrogênio. Então, se nós aqui determinamos que, de fato, o magnésio é o nosso reagente limitante, então tudo ou toda a reação química vai depender do reagente de menor quantidade. Portanto, vamos aqui, acho que eu vou deixar, né? A gente tem 72 gramas de magnésio ali formados, ali na reagência, formando 86 gramas de nitrito de magnésio. Então, qual é a massa de magnésio? 0,450 gramas de magnésio. Então, nós vamos ter a massa do Mg3n2. Então, vai ser igual a 0,45 vezes 86, dividido por 72, 0,538 gramas de Mg3n2. Então, essa quantidade correta de azoteiro de magnésio formado, Então, prestem sempre atenção que, quando nós temos reação química, ela sempre dependerá do reagente limitante. Então, isso é a forma que a gente faz para determinar estroquematicamente as quantidades reagentes em excesso. E agora, nós vamos verificar o rendimento da reação. Então, na verdade, o que significa o rendimento? Quanto de reagente efetivamente se transformou em produto? Então, sei lá, qual é o rendimento de uma máquina térmica, como, por exemplo, motor a combustível, por exemplo, gasolina? É em torno de 20%. Então, quer dizer que a cada 100 gramas de combustível que entra no motor de um carro, 20 são convertidos efetivamente em energia mecânica, ou seja, a energia que faz o carro se mover. O restante é desperdiçado. Então, aqui é a mesma coisa. Então, significa dizer o seguinte. O rendimento da reação é aquela quantidade de matéria que vai determinar quantos porcentes, de fato, os reagentes se transformaram em produtos. E daí, a gente vai utilizar as quantidades que nós utilizamos anteriormente. Então, a gente consegue observar a estequiometria da reação pela seguinte equação. Ou a gente calcula o rendimento da reação dividindo as massas dos produtos dos reagentes, da massa do reagente formado com a massa de produto teórico dividido por 100. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Se nós sabemos que, de fato, o magnésio é o reagente limitante, então, a gente já sabe qual é a quantidade que vai ser formada na estequiometria da reação. Ou seja, 3 mols de magnésio, 3 vezes 24, 72 gramas, vai formar aqueles 6 gramas de... Oxi, deixa eu falar um negócio. Não é azoteto, não, gente. É nitreto de magnésio, tá? Muito bem. Então, nós já sabemos que aqui são 3 mols de magnésio. Então, vamos aqui calcular o rendimento dessa reação. Então, qual é a massa do produto de reação? 0,538 gramas. Então, qual é a massa de produto teórico? É justamente a massa que seria totalmente convertida a 100%. Deixa eu colocar no RH de 3, acho que fica mais fácil de vocês observarem isso, né? Vamos lá, rendimento. Então, vamos lá. Se eu sei que 86 gramas de nitrito de magnésio equivale a 100% do produto formado, qual vai ser o percentual quando tiver 0,538 gramas? Portanto, P vai ser igual a 0,538 vezes 100 dividido por 86. Então, nós temos aqui, lembrando que se trata de um valor percentual, então nós temos um valor de 62,6%. Então, o que significa dizer esse percentual para a gente? Que de cada 100 gramas de magnésio adicionado nessa reação, 62,6 gramas serão transformados em nitrito de magnésio. O restante não é reagido, ou seja, não vai ter reação dessa quantidade, certo? Como é que a gente vê isso na prática? Na prática é o seguinte. Nós temos, mais uma vez falando sobre combustíveis, né? Sobre motores a combustão. Quando nós temos um motor desregulado, significa dizer que vai existir o que nós chamamos de descompensação. Se nós sabemos que eu preciso de 25 meios de oxigênio para que a gasolina converta totalmente o gás carbônico em água, então, se eu tiver um problema ou de excesso de gasolina ou de excesso de gás oxigênio, a gente começa a ter um problema de estequiometria na mistura. Então, deixa de sair daquela relação 1 para 25 sobre 2 e começa a ter uma reação com uma estequiometria completamente diferente. Então, o que vai acontecer é o que nós chamamos de combustão incompleta. Então, vai formar uma combustão incompleta, vai formar foligem. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que o seu motor, o motor do carro, se você não tiver uma regulagem da entrada de ar que vai para a câmara de combustão, você pode acontecer isso. Se você apertar demais as válvulas de admissão de ar para dentro da câmara, você acaba asfixiando o motor, quer dizer, você diminui a quantidade de gás oxigênio dentro da câmara. Então, o que vai acontecer vai ser formar outros produtos que não CO2 e ar. Então, isso é muito perigoso porque é a formação de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, a gente já sabe que é um gás altamente venenoso. E também forma o que nós chamamos de foligem. E o que é interessante nesses dois compostos é que eles ainda conseguem sofrer combustão. Então, eles podem... Eles têm, então, uma reação quinta incompleta. Eles podem ser completados na presença de gás oxigênio. Então, veja só. Então, se eu tenho um molho de gasolina no lado dos reagentes, então, eu tenho 18 hidrogênios. Vamos balancear aqui os hidrogênios primeiro. Então, nós temos nove águas ali. 18 hidrogênios de um lado e 18 hidrogênios de outro. Então, nós temos aqui oito carbonos. Então, na presença aqui do carbono, vamos chutar aqui... Vamos chutar sete. O que vai acontecer? Então, quando eu tenho sete monóxidos de carbono, sete carbonos com um carbono que formou o de foligem, nós temos oito carbonos. Então, nós já balanceamos o lado que tem a gasolina. E também nós temos sete oxigênios no monóxido de carbono, com nove oxigênios da água, nove com sete, dezesseis. Nós temos um gás oxigênio que tem dois... Nós temos um gás oxigênio que tem dois átomos de oxigênio. Dezesseis dividido por dois vai dar oito. Então, a proporção estequiométrica que é um para vinte e cinco meios, ela cai numa combustão incompleta para um para oito. Então, essa diminuição... Essa diminuição da quantidade de gás oxigênio acaba gerando essa carbonização. Então, essa deposição de carbono que não fica queimado e misturado com os vapores que são gerados dentro da cama de combustão leva ao que nós chamamos de carbonização de motor. Então, quando isso acontece... A gente já viu o que acontece... É que há um problema na mistura do ar-combustível. Isso era um problema mais crônico nas épocas em que não existia injeção eletrônica ou injeção direta. Antigamente, se usava carburador. Quem nunca andou com um carro com afogador, que ficava puxando aquele negócio no dia de frio. Então, o afogador nada mais é do que uma forma de você tentar aumentar a concentração de gás oxigênio dentro da câmara de combustão. Mas o problema é que motores carburados, eles eram colocados no lado de fora. Com a injeção eletrônica, isso foi colocado no lado de dentro. E se tornou, de fato, uma coisa bem mais segura. Porém, numa manutenção ruim do seu carro, o mecânico pode te dar a má notícia de que há depósito de carvão dentro do motor do seu carro. E aí vai ser necessário fazer uma limpeza de um motor. Então, imagina desmontar um motor que tem centenas de peças, desmontar cabeçote, junta, biela, virabrequim e tudo mais. Para fazer a limpeza individual de cada um desses componentes. Para depois montar de novo e fazer a recalibração do motor para que ele fique dentro do passo novamente. Então, vocês... Eu nunca precisei fazer esse tipo de procedimento, mas quem já precisou fazer isso, gastou aí uns 3, 4 mil reais. Porque é um negócio que é muito, muito caro. E prevenir é melhor do que emendiar, né gente? Então, nós temos aqui um exemplo clássico da combustão. Então, vamos ver aqui o que acontece de fato na prática. Então, vamos lá. Vamos considerar, então, que essa reação ocorra. Nós já vimos que... Quanto? 8 a 2. Então, nós temos 8 oxigênios, 7 monóxidos e 8... Aliás, 8 não. 9, né? 9 mons de água. Então, a pergunta é a seguinte. Se 260 gramas de gasolina reage com 230 gramas de gás oxigênio durante a combustão, calcule que é a rende limitante em excesso. Calcule, então, o rendimento da reação, considerando que a combustão completa tem um rendimento de aproximadamente 20%. Então, vamos lá. Então, primeiro, nós temos a gasolina, que é C8H18. Então, vamos calcular a massa molar da gasolina, C8H18. Então, nós temos o carbono tendo maratômico 12, 12 vezes 8, mais hidrogênio 1, vezes 18. 96 mais 18, vai dar 114 gramas por mol. E a massa molar do gás oxigênio, 16 gramas por mol vezes 2, 32 gramas por mol. Então, nós já temos aqui a relação. Então, vamos lá para a segunda parte do problema, que é para identificar que é um reagente em excesso ou um reagente limitante. Então, temos 114 gramas de C8H18. Essa quantidade a gente observa diretamente da equação. Tem 32 gramas de oxigênio. Vamos aqui pegar em relação a gasolina. 230 gramas de gasolina vai dar uma massa, vou chamar M'O2. Então, quando a gente faz essa conta, 230 vezes 32 dividido por 114, nós temos 64,6 gramas de gás oxigênio. Então, a gente já percebe que a quantidade de gás oxigênio está menor do que a quantidade necessária. Portanto, o oxigênio é o nosso reagente limitante. Por quê? Porque a massa teórica de oxigênio é maior do que a massa que foi dada de gás oxigênio. Então, a gente já pegou aqui qual é o valor teórico. Então, a massa teórica, para a gente calcular o rendimento, é igual à massa ligada ao oxigênio que foi dada, é 230 gramas. Então, a massa de gás oxigênio que foi dada, é 64,6 gramas. Se 64,6 gramas equivale a 100%, vai dar bem maior, né? Vou fazer uma coisa errada aqui, meu povo. Estou virobado das contas. Pronto. Estou gravado das contas. Então, vamos aqui apagar. Exatamente. Então, vamos pegar aqui o oxigênio, né? 32 gramas de oxigênio, forma, sei lá, 9 mols de água, né? Que é o produto que a gente vai fazer aqui. A gente tem alguma coisa errada aqui. Bom, eu devo estar... Acho que eu estava muito empolgado para fazer essas aulas e acabei colocando aqui alguma coisa que ficou faltando. Mas, recobrem depois, depois eu vejo o que eu coloquei nessa equação, nessa questão que está incompleta, tá? Então, vou verificar. Mas, a gente conseguiu mostrar que, de fato, o gás oxigênio é o reagente limitante e o gás e a gasolina é a quantidade em excesso. Ou seja, nós temos uma quantidade menor de oxigênio, então, vai formar muito mais fluíge, vai formar mais monóxido de carbono, certo? Então, isso implica justamente o que nós chamamos de um combustão incompleto. Continuando, ainda sobre o tema de proporcionalidade, de tecometria, é importante dizer o seguinte. Não necessariamente você precisa ter a reação química para que você possa realizar as quantidades que são dadas na questão. Porque, se existe proporcionalidade, então existe tecometria. Então, vamos aqui para o exemplo. Nós temos aqui um sal a partir do ácido fosfórico e do hidróxido de cálcio, que é o fosfato de cálcio. Então, a pergunta é a seguinte. Calcule a massa de fosfato de cálcio que pode ser obtida a partir de 10 gramas de fósforo, considerando que todo fósforo que está no ósseo seja convertido em fosfato. Então, a primeira coisa que nós temos, nós temos que P4O10, que é o pentóxido de tetrafósforo, você vai se converter integralmente em fosfato. Na verdade, em fosfato de cálcio. Então, vamos pegar aqui as massas molares dos jovens aqui. Então, a massa molar é P4O10. 30,9, então é 30,9 vezes 4, mais oxigênio é 16, vezes 10. Então, vai ser 160... Vamos remunerar isso aqui para 31. É... 124 com 160. 124 com 160. Vai dar 284 gramas por mol. Então, nós já temos aí a quantidade da questão. Então, vamos fazer... Vamos fazer o seguinte. Avancei demais. Então, vamos lá. A gente está pedindo a massa de fosfato de cálcio a partir de 10 gramas, né? Então, o cálcio... Vou botar o máximo lá do cálcio. Ca3O4O2. Vamos lá. Cálcio. Ó, gente. Quando a gente estiver em prova, atividade e coisa do tipo, tudo isso vocês podem consultar na tabela periódica, tá? Então... Vocês não precisam memorizar, não. Então, nós temos a massa molar do cálcio, que é 40. Vezes... São 3 cálcios, 40 vezes 3. Mais... 2 vezes 4, 8 oxigênios. 2 vezes 1 fósforo. Nós temos 2 fósforos, né? Então... O fósforo é 31. 31 vezes 2. Mais oxigênio 16. 16 vezes 8. 128. Então, nós temos 120. Mais... 62. Mais... 16 vezes 8. 128. Somando isso daí, vai dar... 120 mais 128. Mais... 62. 310 gramas por mol. Aqui, de... Opa. Olha o Cafuzo aqui com a nossa ideia. T4O10, que é o óxido de fósforo que gera o fosfato. E aqui o CA3CO4O10. Muito bem. Então, a quantidade que a gente vai pegar é a seguinte. Vamos pegar a relação que nós pegamos aqui do problema. Então, nós temos 284 gramas de óxido de fósforo, formando 310 gramas de fosfato de cálcio. Se eu tiver 10 gramas desse bicho, quanto é que eu tenho de carbonato? Então, eu faço a regra de 3, 3.100 dividido por 284. Então, nós temos a quantidade de 10,9 gramas de CA3CO4O10. Em seguida, agora a gente vai para o que a questão está pedindo. Está pedindo a quantidade de fósforo a partir dessa quantidade de fosfato. A gente sabe que aqui nós temos, para cada mol de fosfato de cálcio, nós temos 2 mols de fósforo. Então, quer dizer, para cada 310 gramas, que é 1 mol de fosfato de cálcio, nós temos 2 mols de fósforo, ou seja, 31 vezes 2, ou seja, 62 gramas de fósforo. Então, quando eu tiver 10,9 gramas desse sal, eu vou ter a massa de fósforo, que vai ser igual a 10,9 vezes 62 dividido por 3 vezes 10. Então, a massa de fósforo vai ser igual a 2,18 gramas de fósforo. Então, quer dizer, para cada 10 gramas de óxido, para cada 10 gramas de... Poxa, acho que eu fiz a conta errada aqui. Ao contrário. A cara molesta, né? Vamos lá. Como eu estava fazendo certo? Oxente. Já acho. É isso. Desculpe, meus jovens. Será que aqui... Será que aqui deu hoje, mas... Enfim. Então, eu estava fazendo a conta certa mesmo. Então, a quantidade de fósforo que vem de 10 gramas de óxido de fósforo é justamente 2,18 gramas de fósforo elementar. Então, eu estava me dizendo. Se existe proporcionalidade, existe tecometria. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como fazer a montagem da regra de 3, dêem uma olhada nas nossas aulas iniciais, principalmente no conteúdo da primeira avaliação facial. Mas, qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Então, vamos aqui para uma outra... Vamos aqui para uma outra... Um outro exercício um pouco mais detalhado. Então, nós temos uma mistura. Cloreto de sódio e cloreto de potássio. São dois sais, ambos possuem cloreto. E aí, ambas esses sais juntos possuem 1,25 gramas desses sais. Então, a gente vai fazer uma solução para essas misturas na quantidade de água pré-definida. E aí, vamos precipitar o cloro desse sal, utilizando nitrato de prata. Então, formou 2,5 gramas de cloreto de prata. Então, pergunta-se, considerando que todo o cloreto que está em solução foi convertido a GCL, qual vai ser o percentual de cloreto nessa mistura? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber se trata de uma reação de precipitação. Quer dizer, a prata junto com o cloreto vai precipitar e formar a GCL. Então, mais uma vez, como vocês estão começando a estudar as reações químicas, essas reações aqui na fundamental serão dadas para vocês, dando a necessidade de memorizá-las por enquanto. Vocês vão ver isso aí em mais detalhes, vão estudar em química analítica. Então, a prata vai interagir com o cloreto e vai formar a GCL. Então, tanto o cloro, tanto o cloreto de potássio e o cloreto de sódio possuem cloreto e precipitam frente ao AgenO3, mitral de prata, que vai formar a GCL. Então, pela reação, um mol de prata com um mol de cloro vai formar um mol de cloreto de prata. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma relação de quantidades de massa para a quantidade de AgenO3 que foi formada. Então, a gente monta as regras de 3. Então, a gente tem, se um mol de KCL, que é 74,5 gramas, formam 143 gramas de AgenO3, que equivale a um mol de cloreto de prata, qual vai ser a massa necessária de KCL para que eu precipite 2,5 gramas desse mesmo sal? Eu faço isso para o KCL e faço para o NaCl. Ali é um NaCl e um KCL. E pronto. Então, montamos as regras de 3. Então, as massas, quando a gente substitui, a gente faz essas contas, a gente acha que a massa de KCL dá 1,229 gramas e a massa de cloreto de sódio é 1,020. Parece muito próximo, mas não são. São valores diferentes, porque são dois sais contendo, dois sais de dois metais diferentes, só de potássio, com cloreto. Então, de onde surge o cloreto? Isso surge justamente da dissociação do sal em água, ou seja, o KCL, o sólido, quando você dissolve, forma íons K⁺ e C⁻. Mesma coisa em NaCl, quando você dissolve um pouquinho de sal em NaCl em água, você tem íons em Na⁺ e íons C⁻. E aí, o mol de cloreto, pela equação que foi dada, surge a partir de um mol de cloreto de sódio e também de um mol de KCL. Então, a gente pode fazer as quantidades de cloro ou de cloreto a partir de cada sal. Aqui, sim, a gente percebe que são quantidades quase iguais. E aí, como as massas que foram obtidas é praticamente a metade uma da outra, a soma dessas duas massas de cloreto, nós achamos aqui 0,62, vai dar 1,240. Então, quando a gente faz a quantidade pela massa total, lembrando que aqui a massa total de NaCl, então, a gente vai calcular o percentual desse elemento dentro do sal. Então, por isso, nós estamos fazendo esse valor, 1,240 dividido por 2,5 vezes 100. E aí, a gente percebe que o percentual de cloreto nessa amostra de AGCL é igual a 49,6%. Então, de uma relação mais simples, uma relação mais complexa, a gente não necessariamente precisa saber de todas as equações para que a gente resolva essas questões de estequiometria. Mais uma equação, um problema derivado da quantidade de fósforos que nós vimos anteriormente, agora colocando o que nós chamamos de grau de pureza. Então, o que é grau de pureza? É justamente a quantidade de reagente de interesse, melhor assim, de interesse. Então, por exemplo, você vê o ácido muriático, que é um ácido para limpeza comercial. Você vê lá que ele tem uma certa concentração percentual. Então, aquele bicho lá representa o seguinte, 40%, um valor exagerado, mas, sei lá, 40% de HCl, representando que aquela quantidade de solução tem 40% de ácido colorido e o restante de outras substâncias. Aqui é a mesma coisa. Quando queremos dizer que o grau de pureza é 65%, significa dizer que, de cada 100 gramas do composto, 65 gramas será de P4O10. Então, vamos pegar o valor anterior. Então, a massa de fósforo foi 2,18 gramas. Então, o que é que nós vamos aproveitar daquele problema? Vamos aproveitar o seguinte. Se a gente sabe que 100% de fósforo equivale a 2,18 gramas, ou seja, aquela quantidade que nós faculamos anteriormente, a gente considerou 100% puro, o que acontece se a gente pegar uma quantidade menor? Ou seja, 65% de fósforo. Vamos ter, necessariamente, uma quantidade menor. Então, vai ser 2,18 vezes 65, então vai ser 1,42 gramas de fósforo. Então, nós vamos discutir mais adiante, falando sobre essas quantidades de pureza, inclusive essas concentrações, como é que a gente pode exprimir isso dentro daqui, certo? Bom, imagino que foi muito raciocínio para uma só, mas, ainda assim, pergunto se vocês têm alguma coisa, alguma dúvida a perguntar. Eu queria que você mostrasse de novo. Você vai brincar comigo, se eu pedir você para fazer de novo? Não. O quê? Ou depois eu assisto a aula de novo. Ah, menino, o que você quer ver de novo? Que você mostre como que você fez a conta. Mas de qual parte? Não a regra de 3. Mas não tem? Como que você encontrou o fósforo? Ah, sim. Você fala esse valor aqui de 2,18? Sim. Isso aqui nós só pulamos, bem aqui. É esse valor aqui. É a mesma questão, só que eu só fiz aproveitar esse valor para um valor de percentual. Ah, tá. Certinho? Aham. Ótimo. Mais uma pergunta, gente, vocês gostam de fazer? Muito bem. Vamos continuando. Se vocês não tiverem nada para... Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, nós falamos até aqui da estequiometria das reações. soluções. Estamos também... Vamos também falar sobre soluções, porque também nós vamos ter... Vamos ter também... Só um instantinho. Vamos ter também a estequiometria das soluções. Por quê? Se nós vimos que para as reações químicas nós temos nós temos quantidades que são uma quantidade de reagente dando para o produto, a gente vê que essas quantidades podem estar relacionadas entre si, da mesma maneira, nós podemos ter essa mesma observação para as misturas. Então, misturas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas, né? Então, as misturas homogêneas e heterogêneas já estão correlacionadas entre si a partir das interações termoleculares que nós já estudamos. Então, a regra geral que nós temos nas misturas é semelhante dissolve semelhante. Então, o que quer dizer? Substâncias polares interagem somente com substâncias polares, substâncias apolares só interagem com substâncias apolares. Por isso, que água e óleo não se misturam, mas etanol e água se misturam a qualquer proporção. Portanto, as misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue enxergar a diferença de fase, como é o caso da mistura de sal e água. Então, quando a gente mistura o sal completamente, a gente não consegue perceber nenhuma diferença entre o sal e o líquido. de uma forma semelhante, quando nós temos as misturas heterogêneas, a gente consegue perceber que, de fato, há uma separação de fase, como é o caso entre água e óleo. O óleo é uma substância apolar, a água é uma substância polar. Por isso que a gente não consegue misturar essas substâncias, a gente percebe a diferença de um para o outro. Nós temos muitos tipos de misturas, não necessariamente as misturas do tipo ou na forma líquida. Então, por exemplo, nós temos misturas nos medicamentos, como é o caso da utilização do óxido de nitrogênio, N2O. Então, N2O, ele também é utilizado como analgésico de uso geral, mas também pela sua pela sua alta compressibilidade e é utilizado também como aditivo alimentício. Então, imagina, você, não sei se já provaram o chantilly, eu achei um negócio meio interessante, então aquela espuma saindo ali é um negócio bem, para mim foi muito incrível, imagina uma criança vendo isso, né? Depois eu vi que era gás N2O que era colocado no chantilly. Então, aquela espuma, nada mais é do que a mistura do alimento lácteo que tem dentro da lata. Quando você aperta, você está aliviando a pressão dentro da lata, os dois se misturam e você tem aquela espuma uma marlinda, né? Mas, para profissionais na área de alimentos, principalmente os caras que são bartendas e tudo mais, eles podem fazer o seu próprio gás de compressão. Então, eles podem fazer a sua própria espuma, eles se preparam na coluna dentro do recipiente, eles têm uns blísteres, ou seja, eles têm umas garrafinhas bem pequenininhas, mas super pressurizadas, contendo de 2 óculos. Eles amarram lá o breguetes no biquinho lá, ele aperta e sai o... bicho, né? Então, ali, é a mesma forma, é o mesmo princípio que nós estamos, que nós vemos lá na garrafinha de chantilly. Então, a pressão fica dentro do recipiente do chantilly, mas nesse breguetes aí, ele fica no lado de fora, porque a mistura se dá no ato em que você libera a mistura dentro do recipiente e ele mistura junto com o ar. Então, aquele bicho lá é feito de óxido, óxido de nitrogênio. e interessante notar que o N2O medicinal, ele tem uma mistura estecométrica, quer dizer, uma mistura 1 para 1 de N2O e gás oxigênio. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que 50% da mistura gasosa tem N2O e os outros 50% tem um gás oxigênio e tem um efeito analgésico muito alto, cerca de uma quantidade equivalente a 15 miligramas de morfina. Então, morfina, nada mais é do que se eu não me engano um opioide, ele é um analgésico, então é o analgésico mais potente de forma química que nós podemos sintetizar. Então, ele consegue ser mais forte do que a morfina. Então, para cada dose dessa mistura de N2O e gás oxigênio, nós temos 15 miligramas, um efeito analgésico equivalente a 15 miligramas de morfina subcutânea, quer dizer, você coloca morfina dentro desses vasos sanguínicos. Outro exemplo de misturas, agora não exatamente uma mistura homogênea, mas uma mistura heterogênea, é o leite de magnésio. Então, o leite de magnésio, como já sugere, possui um composto contendo magnésio. O composto é esse? É o hidróxido de magnésio, uma substância alcalina. Nós vamos ver o equilíbrio a base daqui em algumas aulas, não se preocupem, vocês vão entender isso daí. Então, o hidróxido de magnésio, junto com hipoclorito, mas não sai, hipoclorito de sódio, pronto com um pouquinho de água idealizada, forma o leite magnésio, que é a suspensão que a gente conhece desde os tempos das nossas bisavós. Então, o hidróxido de magnésio, ele é utilizado para diminuir a queimação do estômago, constipação, e também tem usos menos ortodoxos, como é o caso como desodorante ou como agente de limpeza da pele. Por que isso? Porque o hidróxido de magnésio, ele é uma base pouco solúvel em água. Então, apesar de ser uma substância polar, porque você tem um metal ou não metal, ele tem uma baixa solubilidade em água. Então, quer dizer que a sua constante de solubilidade, ela é menor do que 1. nós vamos estudar sobre equilíbrio químico, nós vamos determinar de fato que isso está relacionado à quantidade de reagentes ou de produtos que está colocado dentro do sistema químico em questão. Mas, por ora, o hidróxido de magnésio, ele é uma base fraca e justamente por isso ele tem uma baixa quantidade de hidróxido liberado para o meio e por que que de fato nós temos um alívio de uma queimação no estômago. Justamente porque o que causa azia, desconforto estomacal é justamente o excesso de suco gástrico que é uma solução concentrada de ácido clorídrico. Então, o que acontece? O HCl reage com hidróxido de magnésio e aí forma uma substância que não faz nenhum mal para a nossa saúde que é a flora de magnésio junto com a água. então o efeito ácido é neutralizado justamente por uma base por isso que você tem esse uso com antiácido. Um outro detalhe o hidróxido de magnésio sendo insolúvel ele tem partículas ou seja ele tem uns pedacinhos bem pequenininhos de hidróxido de magnésio que ficam em suspensão dentro do leite e você consegue por exemplo remover sujeira da pele de uma forma menos abrasiva. Existem outras formas de você fazer a limpeza de pele como é o caso da utilização de alumina do óxido de alumínio. Então o óxido de alumínio ele é utilizado largamente nos produtos de higiene pessoal e também de cosméticos mas o problema é que o hidróxido de alumínio ele tem um caráter muito abrasivo ele é extremamente abrasivo para a nossa pele. Então uma forma de você utilizar sem se machucar tanto é justamente utilizando o leite de magnésio porque o hidróxido de magnésio ele é menos abrasivo do que a alumina. Também nós temos outras misturas que não necessariamente no solo não necessariamente nos líquidos nos gases como é o caso do carbonato de lítio. Então nós temos o carbonato de lítio L2CO3 ele é um composto já utilizado como medicamento para tratamento de transtornos psiquiátricos como é o caso do transtorno polar depressão reduzir suicídio entre outras doenças. Então o lítio ele tem uma propriedade fundamental dentro do nosso sistema nervoso central em que ele consegue fazer uma mediação dentre os neurotransmissores em que o mecanismo que eu chamo de feedback que é justamente que está ou acelerado ou está em falta quando você tem uma descompensação psiquiátrica ele vai atuar justamente nessa região para que haja remediação dessas quantidades de dopamina e serotonina dentro do nosso organismo. Então o carbonato de lítio tem uma importância fundamental dentro da saúde psiquiátrica há décadas. Mas o que de fato está dentro do carbonato de lítio? Não somente o carbonato de lítio em si mas você também tem outras substâncias que fazem parte do comprimido do comprimido ou da cápsula. Então o comprimido como o nome já sugere você vai juntar todos os componentes desse medicamento tudo sob pressão. Então você tem algumas substâncias que vão lá dentro para que haja compactação e haja também outras propriedades que permitam que o comprimido fique estável nas condições ambientais como por exemplo ou durante o transporte ou durante o armazenamento na farmácia e assim por diante. Então nós temos não somente dentro de um não somente do carbonato de lítio dentro da cápsula mas tem lamido lactose dióxido de silício talco e outras coisas. Então qual é a necessidade de fazer essas adições? Justamente para que você possa ter estabilidade do medicamento. Então cada composto desse possui uma ação específica por exemplo dióxido de sílica é utilizado para evitar a umidade da cápsula amido e lactose são são elementos que permitem que você possa compactar o medicamento e assim por diante. Portanto saber como realizar os cálculos e checometria em soluções também é muito importante não somente para soluções mas também para misturas gasosas ou para substâncias misturas sólidas. certo? Até aqui dúvidas perguntas questionamentos ou se vocês gostaram de perguntar por favor fiquem à vontade vamos continuar? Sim professor pode continuar então pronto se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar vocês podem interromper tá? Muito bem vamos agora tratar sobre as quantidades das misturas quer dizer como é que a gente representa no andar da mistura como é que a gente representa a concentração ou a quantidade daquele material né? Então é preciso saber as quantidades envolvidas numa mistura qualquer independentemente da sua natureza pois como diziam os antigos a diferença entre o remédio e o veneno é a dose então as unidades de concentração vão refletir para a gente a quantidade de substância nas misturas consideradas seja por volume que aí podemos considerar a molaridade concentração gramas por litro e tantas outras seja percentualmente quer dizer a gente pode representar uma concentração por volume a gente pode utilizar o número de mols molidade concentração comum em gramas por litro outras quantidades como por exemplo molalidade que é a massa dissolvente não o volume do solvente e assim por diante então de modo geral as concentrações em termos de gramas por litro ou mol por litro são dados as soluções enquanto que as concentrações percentuais são dadas as suspensões lembrando soluções são misturas homogêneas suspensões misturas heterogêneas então é um problema prático porque se você tem uma mistura homogênea por exemplo uma solução aquosa você sabe quanto tem 100 ml de uma dada solução você não garante se tem 100 miligramas em uma suspensão porque se em uma solução eu sei que eu garanto se é uma mistura homogênea se eu pegar 100 ml eu sei a quantidade exata naqueles 100 ml quando eu tenho 100 miligramas de uma suspensão eu não posso garantir que essa quantidade fique a mesma porque sem uma suspensão a distribuição do solvente e do soluto ela é heterogênea falando em solvente e soluto vamos aqui para algumas quantidades então nós temos uma unidade de concentração mais comum da química que é a concentração mol por litro concentração molar ou molaridade justamente a quantidade de matéria por volume de solução então o que é a solução mais uma vez é uma mistura homogênea então se é uma mistura homogênea significa dizer que eu não consigo fazer a distinção entre solvente e soluto o que é o solvente o que é o soluto melhor dizendo é a substância que eu quero dissolver no solvente o solvente é a substância que vai dissolver o soluto então por exemplo uma solução contendo 0,6 mol por litro de NaCl NaCl é solúvel em água portanto o nosso solvente é a água enquanto que o nosso soluto é o NaCl então primeiramente a gente precisa saber qual é a massa molar molar do soluto ou seja quantos mols tem naquele composto que a gente está querendo calcular qual vai ser o volume da solução e como eu já falei a massa molar molecular da substância então vamos lá colocar um mol de cloreto de sódio então o sódio tem 23 gramas o cloro tem 35 então a massa molar de NaCl é 58 gramas por mol então já sei essa quantidade de mols então eu sei calcular a molaridade da solução que é o que? molaridade esse M estilizado é a nossa molaridade é o número de mols pelo volume mols do soluto dividido pelo volume do solute então o que nós temos aqui qual é a quantidade de NaCl necessária para preparar um misto de solução 0,6 mol por litro M um desolz 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 Obrigado por assistir. Onde é que eu parei? Foi aqui. Pronto. Então, como eu ia dizendo, a molaridade é calculada a partir da razão entre o mais de um mol absoluto pelo volume solvente. Por isso, mol por litro. Então, vamos aqui voltando ao exemplo. Qual a quantidade de NaCl necessária para preparar um litro de solução de 0,6 mol por litro? Então, já pegamos a massa molar do NaCl. Se o volume corresponde a 1 litro, o tante já sabe que precisamos de 0,6 mol de NaCl. E aí, a gente calculando esse valor, de fato, dá 0,6. Ou a gente precisa... Ou a gente pode utilizar a equação para achar a molaridade, o número de mols da quantidade de... da concentração por molaridade, ou a gente pode fazer por regra de 3. Então, se eu sei que 1 mol de NaCl me dá 58 gramas desse sal, Se eu tiver uma mistura com 0,6 gramas de NaCl, eu utilizo... Eu preciso de M. Então, a massa necessária para que eu possa preparar 0,6... 1 litro de solução 0,6 mol por litro é quando eu dissolver 34,8 gramas de NaCl. Portanto, 0,6 mol de NaCl estão relacionados com 34,8 gramas de NaCl. Por que a gente faz essa conta? Porque na balança nós não medimos em mol, medimos em massa. Por isso que a gente faz essa relação de regra de 3. Também vocês podem utilizar essa quantidade em gramas por litro, que nada mais é do que a concentração comum. Ou seja, concentração é igual à massa dividida pelo volume, concentração comum. Então, se nós temos uma dissolução em 34,8 gramas de Cl de Sódio, então temos a concentração comum de 34,8 gramas por litro. Outras quantidades também que são importantes é que nós chamamos de percentual em concentrações do tipo PP. A gente vai ver daqui a pouquinho. Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, tudo bem até aqui. Podemos continuar. Obrigado. Muito bem. Continuando. Já sabe, né? Se vocês tiveram alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper. Bom, eu vou interromper a nossa aula por agora. Eu preciso resolver o problema que surgiu. E também porque eu acho que... Eu acho que eu já falei demais por hoje. Eu já destrinchei demais muita conta. Eu acho que vocês ainda estão um tanto confusos e precisam estudar bastante para isso, né? Mas, na aula que vem, a gente vai continuar a partir desse ponto. A gente vai tratar sobre unidade e concentração, tá? Então, deixa eu aqui... Interromper a gravação. E aí Inscreva-se.